Hello, hello! Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido Hoje, gente! A história, assim, é um caos! A história é um caos, um caos, um caos, um caos, um caos E a gente vai assistir a história de Lina e Nico Então vocês já se preparam, porque é DR, é confusão, é baixaria o tempo todo Mas vocês vão entender o porquê disso, tá? Então antes de começar, você não vai se esquecer de se inscrever aqui no canal Ativar as notificações, deixar o seu like e comentário E agora a gente vai direto para mais uma história do Nada Faz Sentido Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo Portanto, haverá cortes na história Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo Cumprindo, assim, as normas da plataforma Portanto, se não lhe agrada esse formato Não perca seu tempo comentando hate ou será bonito Aos demais, boa história Eu tenho nojo de você Ah, que legal Tá falando isso pra me ofender, né? Pelo menos eu falo, não sou igual a você Diz que não me ama mais e a gente termina de uma vez Você é muito imatura Não, imatura é você Só aproveita qualquer desculpa pra cair fora Olha aqui, Lina Eu não sou mais aquele cara por quem você se apaixonou E eu não vou ficar aqui tentando te convencer Que a gente pode resolver Chega, Nico Eu já não te amo como antes? Que é difícil ficar contigo porque me faz sentir um merda Licença Oi Posso te pedir um café? E escuta, se der muito trabalho eu mesmo posso fazer Olha, sorte a sua que eu ainda não limpei a cafeteira Se não, as pessoas acham bonitinho Eu não entendo Eu tô pensando em levar uma O que eu faço? Traz aqui a lixeira Obrigada Você sempre acorda cedo, né? Acordo Por isso nunca pego para aberto Quantas horas por dia você passa debaixo d'água? Duas horas mais ou menos Ah, sei lá, de ficar presa lá embaixo Do silêncio, do vazio Como é que é? Como assim que nojo? Agora que eu não vou mesmo Nico, o seu nome? Lina Nico É um prazer Olha, eu juro, Lina Que ontem mesmo chegou uma roupa nova tamanho P E você é quem vai estrear Sim, 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 sim Mas hoje você vai mergulhar Eu não vou mergulhar Quando o sol nasce eu não consigo mais dormir Você tá com fome? Tô Vem Você viria pra esse hotel nas férias? Hum, pro meu quarto não Eu moro num apartamento lá do outro lado da praia Moro com mais cinco Ah, na suíte com varanda Ah, aí sim Uhum Eu viria Talvez eu estude enfermagem Talvez É, porque não tá certo ainda Eu tô esperando uma vaga Eu devia estar terminando a economia Economia? É Então a gente parte do princípio Que eles já não estão se suportando mais Né? Eles ali já não estão se suportando Tão uns colhambando o outro Jogando tudo na cara Tudo que tava entalado E a gente volta Para ver o começo do casal Porque a gente sabe, né, gente? O início é flores E depois é espinhos Aí E o relacionamento é sobre Como você vai passar Pela fase dos espinhos Não, pelas flores Porque pelas flores Todo mundo passa Né? Mas aí, gente O começo é até fofinho, né? Mas vamos ver Como que vai se desenvolver Eu não queria fazer nada Que eu não tivesse certeza Claro, claro É lógico Ah, porque desde pequeno Eu gosto do mar, dos peixes De mergulhar E de onde você é? Eu cresci em Zaragoza Mas Zaragoza não tem mar E a minha vida lá E quando tem mudança de pressão Ou quando tá num avião Ou sobe uma montanha Asma, bronquite, sinusite, nada? Também não Você fuma? Não Ótico Espera aqui Aqui está Novinho em folha É todo seu Beleza Com licença Não tá entrando Foi Agora o braço Tudo bem Então acabou Eu queria nunca ter te conhecido Mas eu ainda tô um pouquinho cansada É, o Nico tá feliz Já sabe, né? Onde tem praia Ele tá feliz Oi, Santi Oi, Lina Como é que você tá? Bem Inacreditável Tá bom Você vai ter que fazer várias viagens Olha, Lina É assim mesmo Vida que segue, né? Tá tudo aqui Lina Dá tempo ao tempo Que frase de merda, né, Santi? Oi Tudo bem? Vamos ter ido aí Não é tudo Eu odeio essa touca Tô fedendo a cloro Claro que não tá com cheiro de cloro Não viaja Continue aí Vou tomar um banho Tá bom E vou preparar o jantar Falta muito? Só tudo isso Eu apoio o outro Eu apoio o outro a estudar Pra voltar a estudar Pra realizar os sonhos Eu quero Eu fico curioso pra entender Onde foi Que houve Essa racha, né? Essa quebra Esse relacionamento Que virou um caos, né? Eu quero muito entender isso Porque até agora Eu acho que os dois Tinham a química de milhões Força Chegar Eu espero Eu tô cansada Eu sei Então é por aqui Que o pessoal entra escondido, não é? Parece que sim Eu vou entrar Esse negócio não dá choque, tá? Porra, nego Que ideia vir de chinelo, hein? É um parque aquático, não é? É, mas a gente tá invadindo, né? Conseguiu? Pegar de pescar crocodilos Já pegou quantos? Não vou te falar Daqui a pouco a gente conta Sempre com o sol Onde? Tem vários lugares Tem Verona Manchester, Londres Eu acho que Londres Pra eu poder Aprender inglês Claro Parece que o mar tá bem ali, né? Antes Quando você disse que queria estudar fora É Eu só queria dizer que Eu me mudei pra cá por você Eu não tô dizendo que não quero que você vá Nem nada mais O trabalho que eu arrumei Foi pra ficar perto de você Não foi por acaso Não sabia que você tinha vindo Só por minha causa Achei que você também queria Dá no mesmo Não se preocupa Mas se eu for O que você vai fazer? Não sei O que você quer? Eu te perguntei primeiro Se for colocar na balança Pra ver quem é mais louco do outro Quem é mais aventureiro Eu acho difícil de conseguir A gente calcular isso Porque Nossa, ela é bem louca Ele também é bem Eu fico bem confuso Tipo de Eu acho que é 50% pra cada lado Pra dar uns 100 Como tá o frio? Tranquilo Você tá curtindo? Claro Que belos alpinistas somos, hein? Fala por você, tá? Aqui é incrível Ficou uma merda Não fez juiz a esse lugar Tudo bem É só se lembrar Vamos Segura bem forte Segura Um Dois Três Cuidado Essa era a ideia Como foi a viagem? Boa Foi boa Mas eu tava com saudade Tá um cheiro de anis, não tá? Olha, cuidado Que esse é o melhor Que eu já fiz na vida Pera Que tal? Leva Limão E cardamomo Eu fiquei me perguntando O que eu tava fazendo ali Mas logo depois me arrependi Que postal? Já imaginou a gente assim? Assim como? Eu e você E uns pirralhos dançando Acho que agora foi o bolo Ah, não teve jeito Foi mesmo Olha só Que legal, né? Fazia muito tempo Que eu não te via Assim Nem Nem corrom Ah tá, claro Tá achando o que? Que eu sou idiota? Eu acho que começou aqui, né Quando começou a envolver O álcool Balada Gente, olha só Sinceramente A minha opinião Vocês podem achar diferente Mas Casal ir pra balada Tem que ser um casal Muito maduro Porque se não for Vai ter intriga Vai achar que tá olhando Pra não sei aonde Vai achar que tá olhando Pra não sei aonde Então se você Tem um casal Que gosta de ir pra balada Você já tem que estar Com um relacionamento Bem maduro Né? Tem que conhecer um ao outro E confiar Porque Né? A noite É perigosa Então o que eu tava me perguntando Aonde que teve essa racha Acho que começou aqui Quando eles começaram A frequentar baladas demais Eu deixei meu copo aqui E você bebeu tudo Você tá bívida Porque esse é o meu papel com você Fica tranquila Não sou problema Qual é o seu problema, hein? Queria que eu ficasse triste Como você o dia todo Queria isso Eu não vou falar com você assim Tá legal? Eu tô indo Não, não Agora você vai me escutar, Nico Porque eu tô há meses Aturando as tuas merdas Vai pra casa Se tranca no quarto E fica mudo Já fez isso a metade do ano mesmo? Não, agora eu tenho que pedir perdão Porque eu sofro com a morte do meu pai E fiquei com você esse tempo todo Você ainda não percebeu Sim, comigo Mas desse jeito Olha pra você Por que você me deixa triste? Sou tristeza e contagiosa E eu me sinto sozinha Acho que eu não sei mais fazer isso E eu tento fazer você ficar bem Mas eu não consigo E eu tenho medo Que seja assim pra sempre E eu não sei se a gente se perdeu Tá com fome? Com os croquetes? Oi Já sabem o que vão pedir? É, não Tem alguma sugestão? É Bom, o que querem? A gente tá bem vestido e tudo É Viemos direto da igreja Então, temos o filete costela Que tem um quilo É perfeito pra dois E também temos o robalo selvagem Que chegou hoje E tá bem fresquinho E você poderia mudar o menu especial Para enterros e funerais? Eu posso Posso perguntar? Coitado do garçom, gente Diz o mano que fizeram com ele Ele ficou assim, né Tipo Ai meu Deus Será Que eu tô sendo coisa? Mas é Fazer o que? Ele não sabe o que tá acontecendo ali Ele não tem como prever, né É sobre isso E tá tudo bem Eu vou ao banheiro Nico Como você faz isso? A minha mãe morreu na época Da minha viagem de formatura Eu não conseguia parar de pensar nela As lembranças boas Me deixavam triste E No final eu percebi Que quem não deixava o tempo passar Era eu E eu pensava nas vezes que Ela me acordava de manhã E as mãos dela tinham cheiro de tabaco Nunca tinha me contado Porque eu não me lembrava Eu vou continuar te amando Mas é que Eu não sei Eu não sei mais o que a gente pode fazer Mas eu não quero te esquecer Um dia a gente vai ficar bem Oi Olá Tá fazendo o que aqui? Me contaram que você vai embora Vou Queria me despedir de você E te dizer que não funcionou O que? O que você me disse Sobre te esquecer Bom gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece Saiu desse vídeo Vai assistir outros vídeos do canal Nada Faz Sentido Espero vocês no próximo vídeo do canal Até lá Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON